Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o concurso Agirrio, edital 2023, publicado. Cê não deu no like, chega a mais, Rodrigo Marcelo aqui. Pessoal, saiu o edital, um edital muito aguardado, estado aí do Rio de Janeiro, o Agirrio, beleza? Então, a banca Sesgrã Rio está de frente aí para o concurso, a remuneração de 2.826 a 10.750 centavos, pagando super bem, agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, atenção contra as inscrições, atenção aí contra a data de prova, dá tempo de estudar, dá tempo de você se preparar, tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, quais são aí os cargos que estão sendo ofertados? Bom, pessoal, na questão dos cargos que estão sendo ofertados, são esses daqui. Então, tem cargo aí para nível médio e cargo para nível superior, beleza? Para cargo de nível médio, assistente técnico administrativo, nível médio completo, beleza? E para nível superior, tem aí advogado, tem para engenheiro, analista de desenvolvimento. E no caso de analistas, oportunidade aí são as seguintes, tá? Comunicação e marketing, contabilidade, crédito, risco, finanças, gestão, administração, planejamento e tecnologia de informação, alô, TI, tá bom? E perguntaram o seguinte, fizeram uma pergunta aqui bem interessante, ó. Perguntaram aqui se tecnólogo, gestão de segurança privada, se enquadra nos requisitos, já que o curso, o estudo, as matérias que pediram no edital e tal. Beleza, então, um inscrito aqui no canal me fez essa pergunta, se ele tem um tecnólogo. Bom, pessoal, aqui no edital tem, né, tem aqui cargos que pedem graduação de nível superior em qualquer área de formação, beleza? E tecnólogo é aceito sim, tá bom? Então, se você acessar lá o site do MEC, eles falam assim, cursos superiores de tecnologia ou graduação tecnológica, são cursos de graduação plena, como quaisquer outros cursos de licenciatura ou bacharelado. Seus diplomas têm validade nacional. Portanto, se você tem tecnólogo e no edital, e se no edital, conforme o cargo você escolher, tá lá, é superior em qualquer área, né, se você atender os requisitos, você pode fazer o concurso sem preocupação nenhuma. Bom, pessoal? Então, fica aqui essa dica, fica esse alerta, tá? O AG Rio é seletista, beleza? E é o seguinte, tem os salários e tem também os benefícios aí, vale transporte, né, também, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, odontológico, remuneração variável, né, IPLR, auxílio creche, babá excepcional, e décimo, décimo, décimo terceiro a sexta alimentação, tá? Então, atualmente, entre os empregados e diretores da AG Rio, 57,93% são concursados. Além disso, 88,89% dos cargos de gestão são ocupados por integrantes do quadro permanente, tá? Então, pro presidente da AG Rio, o lançamento do concurso é significativo para o crescimento da empresa. Beleza, gente? Então, participe, dê o seu melhor, garanta aí a sua vaga. Então, tem que estudar, tem que fazer acontecer, beleza, pessoal? Vale a pena, óbvio, o Rio de Janeiro tá cheio de concursos bons pra você fazer. E é isso, tá? A gente vai conversando, a gente vai aí trocando ideias, experiências sobre esse concurso, que é mais uma bela de uma oportunidade. Tá legal? Então, ó, o seguinte, pra nível médio, você vai fazer aí as questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, uso de tecnologias em ambiente corporativo, sistema financeiro nacional e conhecimentos bancários, governança corporativa e compliance, noções de administração. E pra nível superior, vai ter aí português, sistema financeiro nacional e conhecimentos bancários, governança corporativa e compliance e conhecimentos específicos. Então, é importante você acessar o edital para maiores informações. Gostou? Deixe o like, os comentários. Quer material de estudo, a pochila, videoaulas? Tudo aí na descrição desse vídeo e nos comentários. Bons estudos. Até a próxima. Eu fui. Valeu.